O que é isso? Me perdoasse. Perdoar você, sabe quando? Nunca, nunca de todos os nuncas e jamais de todos os jamais. Malu, eu te amo. Eu te odeio, te odeio, te odeio, te odeio, te odeio, te odeio. Eu quero te matar, matar, matar. No apartamento dele, quer dizer, há muitas boas razões para eu me convencer de que ele é mais do que seu empresário. E que você não passa de uma qualquer. Você está tu lichicienta. Eres um maldito. Mórale, mórale. Levántate, vándale, ándale. É que você não tem o que é? Mórale, ándale, ándale. Eu vou te dar algo que se me olvidou antes de arme. ¿Quién? Amor, suéltame, suéltame. 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 Déjame, doña Meza, yo no puedo cachetar muy bien. No le pegue. É ojalá émetelo en tu cabeça loca. Eres más que una gata de caño. Suéltame, suéltame. Quítate, mórale. Gata, es que no se te sienta. O que está pasando? Dale, manita, suéltame. Como tonta. Ay, como se nota que eres muy poca cosa. Esta culana seguro se metió de modelo para ver si pescaba algo millonario. Ay, Rami, Chema pensó que pedi atrás para tu hermano mamá. Ay, por favor. Por favor. Deixe me sentir enrosinha, garota. Malu, Malu, espera. O que significa que no está tão apaixonada pelo Juliano? Porque por alguns trocados, você mandou ele bastar. Puxa vida. Como dói ouvir a verdade, né? No platicamos, eh? Eres un imbécil. ¿Quién te crece? Que no sabes quién soy yo? Por supuesto que sé quién eres. Eres un imbécil. Yo creí que eras un gran jugador, pero no. Eres un pataño. Eres un idiota. Eres un grosor. Tienes toda la razón, eh? De acuerdo. Tus caras muy buenas. Ya sé que te estás acostando con... Ay, mas o que é que está acontecendo? O que aconteceu? É que eu já sei que você e a Lorena planejaram tudo. É melhor você não se atrever a negar. Eu não tenho ideia do que é que você está falando, Lucrécia. Você é uma hipócrita, Renata. A TV nunca me ligou para avisar que o Juliano queria... Eres un desgraciado. Eres un infeliz. ¿Cómo te atreviste a engañarme de esa manera? ¿Cómo te atreviste a hacer que yo sintiera misericordia por ti? ¿Qué? Para que buen mamá no te cajas. Yo también. Te amo. Yo no te necesito, amiga. Así que, por favor, hazme un favor. No te devuelvas más. Además, casi tú en este lugar. Este lugar es muy sencillo para tus pretensiones. No, Max. ¿Acaso no tienes dignidad o eres sorda? Que entende que Max no quiere nada contigo. Y si tu intención es separarnos, te vas a quedar con las ganas. Porque Max y yo estamos comprometidos. Eso es lo que tú crees. Pero Victoria jamás va a permitir que Max se case con una mosca como tú. Pues nos vamos a casar aunque todo el mundo esté en contra. Y puedes ir corriendo a decirse a la Victoria. No importa. Porque así va a ser. No te vas a casar con Max. Aunque Victoria no haga nada, yo lo voy a impedir. Eso te lo he hecho. No te vas a casar con Max. ¿Qué está haciendo aquí, Jack? ¿Por qué? ¿Por qué me reconocen? Jack, ¿qué está haciendo aquí? Ah, está. ¿Qué que yo hago aquí, ¿no? Yo vim te preguntar, Lupita, por qué anda hablando estas cosas de mí? Porque yo no hice nada. Solo tiré fotos de estas calcinhas una vez, nada más. ¿Qué? Está bien. ¿Qué? Jack, me explico todo lo que está preguntando, pero primero, fiera calma y segure la onda. Claro. Jack. ¿Qué? Eu quero que você fique calmo e segure sua onda Claro, claro, Lupita O nome disso é difamação, denigrir Não sei quantas outras coisas mais É, eu tô ficando meio louco Vocês conseguiram dessa vez Porque eu nunca peguei no dicionário Agora até eu chequei, eu chequei, Lupita, eu chequei Tá, tá, peraí, peraí Não é o que você tá pensando, ok? Não Olha, não, não Jake, para com isso Peraí, eu vou te explicar Não, não, claro que não Olha, o problema é que eu não tive, é, na verdade E as meninas falam mal de mim, Lupita Você sabe que isso é muito grave Por isso Agora eu vou cobrar a sua ofensa O quê? Vou cobrar a sua ofensa, Lupita Não Peraí, Jake, o que você tá falando? O que você tá dizendo, hein? Eu tô falando que Se fala mal de mim Vou te dar razão pra continuar falando Não, não, peraí Ai, não, 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 para Para, Lupita, para Você é lutadora O que foi? Eu tô vendo passarinhos, arrozinhas, tudo Você quis que eu resolvesse as coisas desse jeito Eu queria te explicar numa boa e você ficou de palhaçada com a minha cara, seu idiota Não, não, você é tão fraquinha que eu nem imaginei que você poderia fazer isso em mim Não Você não se atreva nunca mais na sua vida nem a me tocar nem a se aproximar de mim, ok? Porque eu te juro que eu vou te matar e eu vou acabar com você, seu lojento Sei, sei, tá, eu entendi, peraí Tá chegando uma mensagem Calma, peraí, Lupita Deixa eu ver Calma, 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 Lupita, lindinha, por favor, meu amorzinho Por favor, para, Lupita, Lupita, peraí Cala a boca! Não Me bate Você não nos chama de meu amor porque eu não sou, seu amor, seu lojento Não, não, não Ai, peraí, deixa eu ver Está ouvindo? Que que é isso? Bom, 9-1 O que você está fazendo, seu lindo? Não, não me vem muito se maldita, para, não Agora você vai ver Eu juro que se continuar fazendo essas coisas eu vou te matar Monge essa língua Mostra pra você ver Mostra a sua língua Então não pode sentir nada mais por mim que amistade. Eu pensava que você e eu sentíamos o mesmo. Leo, é que você é um menino maravilhoso. De verdade, você é um muito, muito bom tipo. Mas... Olha... Leo, cada dia que passa, eu me dou mais conta de que o que eu sinto por você é simplesmente uma grande amistade. Sim, certamente, no início. Me confundi um pouco, mas... Mas... Mas, Leo, não vou por aí. Bom, se já decidiste, está bem. Só que antes de que tudo isso passe, que nos agrada. Ok. Não, eu melhor já me vou. Eu me tenho que ir. Eu já falei contigo das coisas e eu acho que não me parece que me vai. Só, 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 deixa eu saber algo já. Ok. Não, eu tenho que ir.